Abel toma decisão de última hora no Palmeiras. Você precisa assistir o vídeo até o final para entender tudo o que aconteceu. Para a temporada, o Palmeiras foi ao mercado e buscou algumas opções no mercado da bola nas últimas janelas de transferências. Vale ressaltar que o grande reforço da equipe só chegará no meio do ano. Com a saída do atacante Hendrik, o nome de peso vai chegar ao elenco. A contra-atacar o xerada é Felipe Anderson. Ele está na Lazio e vai deixar a Itália no meio do ano. Palestrino, antes de continuar, me tira uma dúvida, você é torcedor do Verdão? Se a resposta for sim, clique no like para provarmos que somos a maior torcida do Brasil. Além das possibilidades sobre contratações, saídas também devem ser assuntos nos bastidores. Uma situação que vem dando o que falar é sobre o futuro de alguns atletas. Possível saída no Verdão? Um dos nomes do elenco que vem dando o que falar é sobre o futuro do jogador Rafael Navarro. Ele pertence ao Alviver de Paulista e está emprestado ao Verdão. Navarro tem contrato com o Clube Paulista até o final da temporada de 2026. Ele está emprestado ao time até o meio deste ano e precisa definir sua situação. Caso o Colorado Rápides não exerça o direito de compra do atacante, ele irá voltar ao Alviver de Paulista. A sua cláusula de compra está fixada na quantia de 5 milhões de dólares, valor que equivale a 25,8 milhões de reais. Palestrino, antes de continuarmos, me responde uma coisa, na sua opinião, o Rafael Navarro deveria ser vendido? Me conta nos comentários. De acordo com o nosso palestra, o Colorado Rápides, dos Estados Unidos, teria até feito uma primeira oferta pelo jogador, mas o Verdão teria se recusado pelos valores não agradarem. Jorge Nicola trouxe uma atualização importante de que o Palmeiras não abre mão do valor. A equipe quer uma quantia próxima dos 25,8 milhões de reais para vender o jogador em definitivo. Situação de Navarro nos Estados Unidos No futebol norte-americano, ele tem números interessantes e uma média de gols interessante. Até por isso, o time dos Estados Unidos quer mantê-lo e comprá-lo em definitivo. Conforme dados do portal Transfermark, Rafael Navarro tem sete participações em gols em 12 partidas disputadas na temporada pela EMLs. Ao todo, são seis gols e uma assistência. Nos bastidores, o Verdão não conta com o jogador e também quer vender o atleta. Conforme o portal Nosso Palestra, as negociações estão acontecendo nos bastidores e o acordo está sendo costurado. Vamos ver como o negócio será encaminhado até a janela de transferências e onde o atacante vai jogar na sequência da temporada de 2024. Palestrino, chegamos ao final de mais um vídeo. Daqui a pouco vou soltar um vídeo revelando em primeira mão a próxima contratação do Palmeiras. E para você receber esse vídeo, você precisa se inscrever aqui no canal, é de graça, e você recebe todas as notícias do nosso Verdão. Até o próximo vídeo, beijos!